Olá, novamente! Estou vendo que você está iniciando a segunda unidade. Parabéns! Você já está quase na metade da nossa jornada. Na unidade 2, o nosso tema de estudo é Teorias da Aprendizagem Significativa e Mapas Conceituais. Você deve estar se perguntando o que é, afinal, a aprendizagem significativa. O conceito de aprendizagem significativa apresentada por Alzebo evidencia o que é necessário para que a aprendizagem do aluno tenha sentido e significado. Ou seja, que ele parta daquilo que o aluno já sabe e que ela seja significativa e que não seja apenas uma aprendizagem mecânica. Além do conceito de aprendizagem significativa, nesta unidade estudaremos também o que é um mapa conceitual, qual é o seu papel e como ele pode contribuir para a aprendizagem significativa. É claro que também vamos aprender a construir um mapa conceitual por meio do CEMEP TOLS. Além dos textos que escolhemos para discutirmos e refletirmos nesta unidade, escolhemos alguns vídeos que também vão lhe ajudar a compreender e, quiçá, tornar a sua aprendizagem mais significativa. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto